Transcrição e Legendas Pedro R. Nosso negócio é tipo no palco, é tipo no meio do palco. Eu queria apresentar aqui um show erótico na sua churrascaria, bicho. Qual é? Já pensou que barato? A vaca viúva apresenta Bo Francineide em Delírios da Alcátara. Nós fregueses querem a carne. Bicho, isso aqui o que é? É osso? Não é, esse local aqui é frequentado por crianças, senhoras, famílias. Não é o problema, bicho. Eu apresento um show tipo porno-família, tipo porno-senhoras, tipo porno-petiche. Nós uma vez tiramos a roupa no jardim da infância. Não, que é isso, mamãe, que é isso, não, que é isso, bicho, não. Mãe, que gracinha. Pensar que eu saí de dentro dela, meu Deus. Não, mamãe não tira a roupa, já te falei, bicho. Quem tira a roupa sou eu. Tu nunca viu os abutas do sexo? Não. Império das Taras? Não. Bacanal no asilo? Não, não, também não. Virgem só no Sigma? É, tampouco. Mamãe, ele é porno-analfabeto, bicho, assim não dá. Em todos eles nós tiramos a roupa. Que é isso, mamãe, não se entusiasma. Que gracinha, pensar que eu saí de dentro dela. Mamãe, que é isso, quem tira a roupa sou eu. O importante aqui é que o show tem que ser rápido. Ué, meu Deus, tu nunca ouviu falar no meu porno-têxte? Não? Nunca. Saiu na imprensa toda, meu Deus. Olha, eu reuni todos os jornalistas, fotógrafos. Subi num prédio de oito andares. Fui pra cobertura. Toda vestida. Não, eu assumo. Eu assumo. Eu tava toda vestida. Salto alto, meia calcinha, sutiã, que eu nem preciso. Um vestido de abutuar nas costas. Daquele complicado paca, bicho, sabe? Um visom. Entrei no elevador pantográfico pra complicar mais ainda. Apertei no botão do terno. O elevador foi descendo do oitavo, descendo. Embaixo a imprensa dizia, meu Deus, será que ela consegue? Boa conseguirá. Francineide a grande vai conseguir. De repente o elevador para no térreo, abriu a porta e eu já estava nu, atransando o corpo. De repente o elevador para no térreo, abriu a porta e eu já estava nu. O leto, abriu a porta e eu já estava nu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.